Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas para você utilizar para também conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Ou seja, aquele investidor, aquela investidora que consegue lucrar tanto com a bolsa em alta quanto com a bolsa em queda sem precisar acompanhar nenhum tipo de notícia do mercado financeiro inclusive nas maiores crises. E o tema do nosso episódio de hoje é seguros, investimentos seguros os tipos de investimentos mais potentes para te fazer lucrar nas crises. Só que eu não vou falar aqui para ti sobre seguro de vida não vou falar para ti sobre seguro de casa não, eu não estou falando sobre esse tipo de seguro eu não vou até o final da live aqui fazer a venda de um seguro de um plano de saúde, de um seguro de vida, de um seguro de casa não, nada disso. São investimentos seguros, mas esses investimentos realmente se comportam como seguros e por ter esse tipo de comportamento eles têm essa capacidade de te fazer lucrar e não só lucrar mas lucrar muito nesses momentos turbulentos para as ações principalmente que é o investimento que a gente tem mais familiaridade quando a gente fala em bolsa de valores. Mas vamos começar do começo. O que é um seguro? Basicamente, o que é um seguro? Vamos pensar num seguro tradicional que a gente está acostumado a ver por aí um seguro, por exemplo, de um carro. O que é um seguro? Um seguro nada mais é do que eu vou lá, assino um contrato com uma seguradora e aí eu vou pagar um certo valor por mês de forma que eu tenha a possibilidade de, caso eu bata o carro, por exemplo caso tenha uma colisão de perda total no carro eu consigo receber, eu consigo, aquele valor do carro é restituído todo para mim ou seja, eu consigo me proteger de alguma situação que pode vir a acontecer e que realmente eu não tenho controle sobre isso. Então um seguro na vida real, um seguro de uma casa vai ter a mesma lógica um seguro de vida tem a mesma lógica um seguro de um carro tem a mesma lógica eu vou fazer um contrato para eu conseguir efetivamente me proteger de uma situação ruim por que a gente contrata um seguro? Porque algo que talvez a gente não quer que aconteça vem a acontecer, basicamente, ou pode ser um acidente ou pode ser algo que a gente não consegue prever inclusive, eu não lembro exatamente que ano foi mas eu acho que foi no ano de 2016 ou 2017 eu lembro que no dia, o meu seguro, o seguro do meu carro vence no dia 13 de janeiro e aí por algum motivo, eu não sei se eu troquei a seguradora eu não sei o que aconteceu mas eu estava em viagem, eu estava viajando para Gramado no Rio Grande do Sul, aqui o meu estado onde eu moro e aí lá em Gramado era dia 4 de janeiro e eu acabei lembrando poxa, é sempre passado ano novo e eu, meu Deus, vai passar o tempo que eu tenho que refazer a vistoria porque eu não renovei a tempo e aí eu lembro que eu fiquei um dia sem seguro do carro e a gente nunca pensa que vai bater o carro a gente nunca pensa que, poxa, eu não vou bater o carro a gente não pensa que algo diferente vai acontecer mas às vezes acontece e eu pensava, não, isso não vai acontecer e eu até falei para minha esposa e a gente estava viajando junto e que na época, ah, foi na viagem que eu pedi ela inoivada, inclusive e aí, não era minha noiva ainda faltava alguns dias para ser minha noiva e aí, o que que acontece? eu pensei, ah, vou deixar isso para depois eu vou, quer saber? eu não vou fazer a vistoria aqui eu vou fazer a vistoria depois que eu voltar da viagem e aí, o que que aconteceu? ela disse, não, faz a vistoria igual faz a vistoria igual tem que fazer, vai que aconteça alguma coisa sei lá, a gente nunca está livre, né? e aí, a gente marcou e indo para a vistoria do carro para fazer de novo o seguro eu não lembro exatamente a situação estamos andando para fazer a vistoria de novo eu acho que eu não fiz a renovação do seguro eu quase bati o carro na verdade, quase bateram em mim eu entrei na faixa, assim e na estrada, né? e veio um carro eu não vi o carro que ele estava vindo e ele estava vindo muito rápido eu entrei e o cara teve que desviar de mim então, às vezes, um descuido dá um problema e quando a gente está investindo nosso dinheiro na Bolsa de Valores a gente está em um ambiente de incerteza igual o momento que eu estou investindo eu estou dirigindo um carro se eu estou investindo meu dinheiro na Bolsa eu estou em um ambiente de profunda incerteza que em um piscar de olhos tudo pode mudar esse ano foi um ótimo exemplo para nos mostrar isso na prática que tudo pode mudar em um piscar de olhos tudo pode mudar de uma hora para outra simplesmente a gente não tem como prever antes o que vai acontecer só que isso não aconteceu só esse ano isso acontece em vários anos, né? mas imagina só se eu tivesse uma colisão justamente no único dia da minha vida que eu não estava assegurado e que o meu carro, na verdade não estava assegurado eu poderia ter perda total no carro e perdia todo aquele dinheiro porque eu estava um dia sem o seguro eu estava indo para a vistoria mas naquele momento naquele exato instante eu estava sem o seguro é justamente isso que pode acontecer só que eu não estou falando aqui do seguro de um carro a lógica é a mesma mas eu estou falando sobre um investimento seguro e o que é um investimento seguro? investimento seguro nada mais é do que um investimento que se valoriza quando a maioria dos investimentos estão se desvalorizando ou seja um investimento que eu faço com o objetivo de me proteger como assim me proteger? vamos lá quando eu falo bolsa de valores bolsa de valores qual o tipo de investimento que vem na tua mente? na mente da maioria das pessoas pode deixar aqui embaixo nesse comentário eu quero saber qual o investimento que vem na tua mente quando eu falo esse termo bolsa de valores? deixa nos comentários mas eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas vai dizer que ações ações é o investimento que vem à nossa mente por quê? porque é um investimento que a gente é mais familiarizado embora muito embora aqui ações já surgiram nos comentários embora aqui no Brasil 1% da população invista em ações só que se eu for pensar em Estados Unidos por exemplo países mais desenvolvidos 60% da população dos Estados Unidos investe em ações é muito mais popularizado mas aqui as ações são as mais difundidas depois vem os fundos imobiliários teve um comentário aqui sobre os fundos imobiliários onde 10% das pessoas que investem em ações investem em fundos imobiliários então 0,1% das pessoas no Brasil dos habitantes investem em fundos imobiliários 1% investe em ações só que a bolsa de valores é muito mais do que somente ações e é essencial tu saber disso se tu verdadeiramente quiser tá sempre em alta tu tem que saber disso como que eu consigo lucrar durante um período de turbulência econômica num período de quando que as ações sobem as ações sobem em um período de crescimento econômico por quê? vamos lá o que que é uma ação? uma ação é uma parte de uma empresa quando que uma ação vai bem? quando a empresa vai bem no longo prazo a gente consegue perceber que o preço das ações sobe à medida que o lucro das empresas sobe essa é a correlação existente no longo prazo tá? então quando que uma ação sobe? quando a empresa vai bem agora quando que a empresa vai bem? quando a empresa vende bastante quando a empresa tem mais lucro certo? quando que a empresa tem mais lucro? quando ela consegue vender os seus produtos se ela não conseguir vender os produtos dela ela não tem como ter lucro quando que ela vende mais? no momento de crescimento econômico e a recíproca é verdadeira quando que as ações vão mal? no momento de involução econômica no momento de um decrescimento econômico ou no momento de crise por exemplo a gente pode falar no momento de recessão econômica no momento de depressão econômica ou seja no momento de turbulência só que aí a gente acha o que? bolsa tá caindo ferrou não tem onde investir agora não tem como lucrar na verdade tem quando as ações vão mal existem outros investimentos que vão muito bem outros investimentos que tem a capacidade de fazer lucrar nas crises e é isso que os meus alunos aprendem como é o caso da Renata como é o caso do Bruno ó o comentário dele no programa investidor sempre em alta aprendemos sobre todos os seguros exatamente esses tipos de investimentos que vão ter que fazer lucrar nas crises só que tem uma diferença gigantesca tem uma diferença gigantesca do seguro de um carro por exemplo e de um investimento seguro o seguro de um carro ele nasceu pra te proteger como assim nasceu pra te proteger? ele existe pra blindar o teu patrimônio ou seja digamos que tu pegou o teu carro tu bateu o carro e aí teve perda total poxa tu perderia todo aquele dinheiro se não tivesse seguro do carro mas tu tem o seguro do carro então tu consegue o que? ser ressarcido aquele valor agora quando tu investe num investimento seguro além de ter blindar das quedas além de ter proteger das quedas tu consegue lucrar e eu vou te mostrar exemplos práticos aqui não em exemplos na verdade vou te narrar acontecimentos com a história pra tu conseguir enxergar isso com números com mais detalhes com mais clareza então os investimentos seguros eles não só te protegem eles te protegem sim eles tem a capacidade de blindar o teu patrimônio se tu usar corretamente sim mas mais do que isso esse é um primeiro estágio esse é um primeiro passo mais do que isso eles conseguem fazer lucrar nos momentos da equilíbrio e quais são esses investimentos seguros? eu vou te comentar vou te dizer dois deles aqui vou te dar dois exemplos pra isso ficar muito claro na tua cabeça na tua mente quais são esses investimentos seguros? o primeiro deles é o investimento em dólar como assim investimento em dólar? dólar é exatamente essa moeda que é a moeda mundial que é a moeda mais usada no mundo que é a moeda americana a moeda dos Estados Unidos eu vou te explicar pra que que ele é um seguro ele é um seguro do que na verdade tem seguro de carro seguro de casa seguro de vida um seguro investimento também tem um propósito também tem um objetivo também tem um momento da queda uma situação econômica que faz ele explodir ele se valorizar fortemente e no caso do dólar por exemplo o dólar ele é um seguro contra as crises domésticas o que que é uma crise doméstica? vamos lá doméstica eu tô falando do nosso próprio país então por exemplo vamos lembrar quando que teve um momento eu não vou falar mais essa palavra vou falar em turbulência econômica quando teve uma turbulência econômica no Brasil exclusivamente no Brasil entre 2000 e na verdade entre 2011 e 2016 mas o auge foi entre 2014 e 2016 foi o momento da pior da maior turbulência econômica da história do Brasil da história republicana do Brasil foi o momento em que teve o pior decrescimento da nossa economia a maior crise da nossa economia da história foi entre 2014 e 2016 nesse momento por exemplo esse é o momento ideal pra acionar esse seguro que se chama dólar e aí o que que acontece por que que o dólar é um seguro contra essas crises domésticas o dólar é um seguro contra as crises domésticas porque assim como é que funciona a variação da cotação do dólar por que que o dólar hoje tá valendo mais ou menos 5 reais e 40 centavos em 2011 ele valia 1,50 e um mês atrás ele tava valendo quase 6 reais por que que isso varia vamos lá quanto mais entra dólares no nosso país foca comigo foca comigo quanto mais entra dólares no nosso país maior é a oferta de dólar mais dólar tem no nosso país mais dólar tem disponível lembra quando tu era criança e aí tinha tu e dois priminhos só que só tinha uma bala veio teu tio com uma bala quanto que valia aquela bala poxa aquela bala valia muito porque só tinha uma pra vocês três agora se tinha uma pra cada um se tinha duas pra cada uma aquela bala nem valia tanto assim às vezes tu nem queria aquela bala agora quando tinha só uma bala pros três aí tu queria valia muito essa é a mesma lógica do dólar quanto mais escasso é o dólar mais ele vale quanto menos escasso menos ele vale ou seja se tem muito dólar entrando no nosso país o que acontece ele começa a valer menos ou seja se tem muita gente muito investidor estrangeiro investindo aqui dentro do nosso país o dólar começa a cair e a recíproca é verdadeira quando tem muito investidor estrangeiro tirando os seus dólares tirando o seu dinheiro dos investimentos no Brasil e migrando para investimentos fora do país o dólar fica mais escasso por aqui por isso ele sobe quando que o investidor estrangeiro foge daqui quando a gente entra num momento de crise exatamente se a gente está num momento de crescimento econômico os investimentos os investidores estrangeiros eles veem querem investir aqui para aproveitar esse crescimento econômico e para realmente conseguirem lucrar com a nossa economia e não tem nada de errado com isso afinal são investidores eles podem investir onde eles quiserem no mundo inteiro então essa é a lógica no momento de crescimento econômico o dólar ele realmente não vai bem ele vai cair no momento de turbulência aí ele mostra as caras e mostra para que ele existe mostra para que ele veio porque a cotação dele sobe porque a cotação do dólar sobe porque tem muito investidor estrangeiro tirando o seu dinheiro aqui do Brasil não tem nada a ver com quem é o presidente da república não tem nada a ver com se é capitalismo se é socialismo não tem nada a ver é oferta e demanda quanto mais entra dólar mais cai o dólar quanto mais sai dólar do país mais sobe o dólar nos momentos de crise doméstica crise local crise no Brasil o dólar sobe muito quer ver como sobe? olha só peguei alguns dados de alguns anos aqui só para exemplificar o que aconteceu em 2002 de 2002 a 2003 teve uma alta no dólar de 75% nesse meio tempo a bolsa caiu 30% apenas e o dólar subiu 75% aproximadamente nesse momento aqui era por que a bolsa caiu por que o dólar subiu porque tinha um medo muito grande da eleição do ex-presidente Lula do que ele pudesse vir a fazer com o país se ia virar socialismo se não ia enfim e o dólar teve uma grande alta as ações caíram muito por causa desse medo estou falando sobre economia aqui nada sobre política não falaremos sobre política certo? estou narrando os fatos 2008 o que aconteceu? a crise do subprime a crise americana a bolha imobiliária americana isso impactou fortemente aqui no Brasil também a bolsa chegou a cair 50 e pouco por cento o dólar subiu 60% naquele período entre maio de 2008 e outubro de 2008 em apenas 5 meses entre 2011 e 2016 olha só o dólar subiu 160% porque entre 2011 e 2016 o que aconteceu entre 2011 e 2016 a maior crise da história republicana brasileira a maior crise que o Brasil já enfrentou na história certo? o dólar subiu 160% e a bolsa caiu 46% olha a diferença olha como o dólar não só te protege mas ele faz com que tu consiga lucrar nos períodos da crise em 2020 isso é curtíssimo prazo tá gente isso não quando eu analiso um investimento por 5 meses por 6 meses por 1 ano isso é muito pouco tempo quando eu vou analisar um investimento no mínimo eu tenho que olhar em 3 anos porque senão não faz sentido no curto prazo é tudo muito aleatório tá mas só até dando um exemplo em 2020 por exemplo o dólar está subindo 31% até esse momento e ele chegou a subir 43% porque eu não sei se tu lembra mas a gente estava maluco em janeiro de 2020 porque o dólar estava 4 reais estava muito alto meu Deus sendo que chegou a 5,94 um mês atrás e agora está 5,40 entende? então poxa será que está alto demais para investir agora? poxa para mim está alto o dólar desde os 2,50 eu tenho saudade de quando estava 1,85 eu consegui fazer compras bem mais baratas com o dólar a 1,85 para mim a 2 estava caro a 2,50 estava caro a grande verdade é que a gente não tem como saber se está caro se vai subir ou se vai cair não tem não tem como pregar o futuro esse é um dos exemplos de seguros que é justamente o dólar o seguro contra crises domésticas crises no nosso país o segundo exemplo de seguro o próprio Leidale ele tem uma frase o Leidale é um dos maiores se não o maior gestor de fundo de investimento do mundo inteiro e ele tem uma frase que ele diz assim quem não investe em ouro ou não sabe nada da história ou não sabe nada de investimentos e por que ele fala isso e por que eu concordo 100% com ele porque olha só por que o ouro o ouro é um investimento que sobe muito nos momentos de crise e nos momentos não de qualquer crise mas nos momentos de crise internacional crises que abalam o mundo todo não somente abalam o nosso país se por exemplo tiver uma crise se a gente pegar por exemplo o que aconteceu com o ouro entre 2011 e 2016 poxa basicamente não aconteceu nada de relevante por que? porque era uma crise no nosso país não era uma crise internacional o ouro se valoriza muito nos momentos de crise internacional vou te explicar exatamente o por que tá? vamos lá qual é o investimento mais antigo que existe na face da terra? qual o investimento mais antigo que existe na face da terra? o investimento em ouro justamente o investimento em ouro e por que que o ouro sobe nos momentos de crise internacional? vamos lá o que acontece a maioria das pessoas elas estão investindo o que? em ações ações poxa ou eu invisto em poupança sair da poupança ou invisto em outro investimento de renda fixa ou ações algumas poucas vão investir em fundos imobiliários tá? isso ao redor do mundo todo tá? o investimento de renda variável mais conhecido é o investimento em ações a maioria das pessoas investe somente em ações e aí quando as ações vão mal o que elas pensam? poxa eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que colocar meu dinheiro em algum lugar porque as ações nada mais são do que partes de empresas então as empresas faz sentido investir em ações se uma empresa lucra mais se uma empresa ela consegue crescer faz sentido o preço da ação subir é algo mais lógico mais racional a gente tem como entender e deparar mais fácil certo? só que quando as ações vão mal o que os investidores fazem? eles querem migrar o seu dinheiro para investir em um local ultra seguro ultra conservador aí tu pode pensar tá, mas os investidores eles podem sair das ações e podem investir em renda fixa investimentos mais tranquilos mais conservadores só que eu vou ter que dizer por que eles não fazem isso porque basicamente o que é o investimento de renda fixa? vamos diferenciar aqui investimento de renda variável investimento de renda fixa investimento de renda fixa é uma dívida como assim? poxa quando tu investe um investimento de renda fixa tu tá emprestando teu dinheiro para alguém alguém tem uma dívida contigo que é o investidor então se tu tá investindo num CDB basicamente tu tá emprestando dinheiro para um banco se tu tá investindo num título público tu tá emprestando teu dinheiro para o governo se tu tá investindo em debêntures CRIs ou CRAS tu tá emprestando teu dinheiro para uma empresa então isso é um empréstimo certo? beleza em renda variável tu tem a posse a propriedade tu investe em ações tu compra ações tu vira um sócio um dono de uma empresa então tu tem a propriedade tá? aí o que acontece? se as empresas estão indo mal se a economia tá indo mal as empresas estão indo mal as ações estão caindo vou fugir das empresas faz sentido eu emprestar o meu dinheiro para um banco? faz sentido eu emprestar o meu dinheiro para uma empresa sendo que justamente são as mesmas empresas que tem ações na bolsa que estão indo mal pode acontecer do que? essas empresas quebrarem e eu não ter o meu dinheiro investido de volta meu dinheiro simplesmente sumiu então os investidores eles não fogem da renda variável e vão para a renda fixa uma parte vai vai mas não é a parte mais relevante grande parte a maior parte do dinheiro investido que tava investido em ações o que os investidores mundo afora fazem eles querem blindar o seu patrimônio eles querem manter o seu patrimônio parado esse é o objetivo deles sobreviver enquanto a crise tá 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 ativa não encontrei uma palavra melhor pra dizer isso mas enquanto a crise tá vigente e aí depois que as coisas melhorarem que a incerteza quem sabe passar na verdade a sensação a percepção sobre a incerteza eles vão lá e investem de novo em ações então tem muita gente que passa a comprar ouro a investir em ouro muita gente querendo comprar ouro muita gente querendo investir em ouro faz o que? faz aquelas pessoas que já tem ouro que já tem investimento em ouro dizer ó eu te vendo mas eu te vendo por um valor de 5% maior e aí o outro fala ó eu te vendo por mais 5% e aí vai subindo é a mesma lógica de um apartamento todo investimento todo investimento tem a mesma lógica da compra de um apartamento imagina que tu vai ter um prédio e aí tu foi nesse prédio e só tem um apartamento certo? e tem 10 pessoas querendo comprar aquele apartamento poxa o dono do apartamento ele vai se tem muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender ele vai subindo o preço do apartamento até até onde der até onde alguém topar pagar e ele vende pelo preço mais alto com isso o preço do apartamento sobe agora se é o contrário o que ele vai fazer? se tem 10 apartamentos iguais no prédio tem só uma pessoa querendo comprar essa pessoa que quer comprar ela consegue barganhar com os 10 que querem vender e dizer ó, não o fulano ali do 502 ele me disse que ele me vende por 400 mil aí tu vai lá fala com o do 502 ah, o do 501 falei agora pôr com ele comentei que eu ia fazer por 400 ele fez por 390 aí tu consegue ir baixando entende? então quanto mais gente tá querendo comprar investimento mais sobe como muita gente vai em busca do ouro o que acontece? o preço do ouro sobe e como que a gente pode perceber isso, né? ficou claro, gente por que que o dólar sobe nos momentos de crise no nosso país? por que que o ouro sobe nos momentos de crise internacional? deixa teu comentário aí que eu quero saber se eu consegui te explicar com clareza isso tá? mas dá uma olhada só no que acontece com o ouro nos momentos de crise internacional peguei 3 momentos 3 exemplos pra te mostrar com muita tranquilidade que consegue perceber tá? 3 exemplos bem próximos vamos lá entre 2008 e 2011 o que que aconteceu entre 2008 e 2011? 2008 aconteceu a crise do subprime a crise americana e o que aconteceu? foi uma crise internacional? sim teve quebra de mais de 60 bancos nos Estados Unidos nesses bancos tinha muito dinheiro de investidores estrangeiros então isso se alastrou pelo mundo e teve impacto em todo mundo em alguns países mais em outros países menos certo? só que teve impacto no mundo todo então sim foi um cenário de turbulência internacional e aí o que aconteceu com o ouro de 2008 até 2011? alta de 158% alta de 158% poxa será que as ações caíram 158%? não tem como as ações caíram em 158% o máximo que o investimento pode cair é 100% desde que tu invista da maneira correta desde que tu cumpre ações por exemplo tem gente que vai querer operar vendido até me fizeram uma pergunta esses dias no Instagram o que é operar vendido operar vendido é basicamente uma estratégia que tem um potencial de ganho limitado e um potencial de perda ilimitado então eu não estou falando sobre esse tipo de operação de aposta de especulação estou falando sobre investimento não tem como as ações caírem 100% enquanto isso o ouro subiu 158% se a gente for pensar poxa de 2017 o que aconteceu em 2017? tu lembra o que aconteceu a partir de 2017? guerra comercial entre Estados Unidos e China guerra comercial entre Estados Unidos e China começou em 2017 se intensificou em 2018 se intensificou mais ainda em 2019 e o que aconteceu? se a gente for pegar desde o início de 2017 até hoje até hoje nesse exato momento o ouro está subindo 150% e ele chegou a subir 183% nesse cenário da maior turbulência dessa turbulência que a gente está enfrentando agora então um, dois meses atrás o ouro estava subindo 183% agora teve uma leve queda e continua subindo 150% se a gente for olhar para o curto prazo só em 2020 relembro olhar o prazo de investimento menor que 3 anos não é saudável não te dá uma figura real exata da situação o curto prazo é muito aleatório mas olhando só para esse ano só para os primeiros 6 meses nem 6 meses ainda tem um ano 2020 a gente consegue perceber que o ouro está subindo 38,8% e ele chegou a subir 57% então olha só nos momentos de crise doméstica o dólar é o seguro sabe o seguro do carro sabe o seguro da casa sabe o seguro da vida o dólar é o seguro da crise doméstica o ouro ele não é o seguro do carro ele não é o seguro da vida ele é o seguro das crises internacionais por isso que a gente vê inclusive nesse ano o ouro subindo mais do que o dólar olha só o dólar ele sobe em momentos de crise internacional também mas o ouro ele desempenha um papel muito maior mas ó só em 2020 o ouro está subindo 38,8% e o dólar está subindo 31% e o ouro chegou a subir 57% enquanto o dólar chegou a subir 43% então o poder explosivo do ouro em momentos de crise internacional é bem maior do que o do dólar mas isso não significa que o dólar não suba porque no momento de crise internacional uma crise que afeta todos os países o que acontece os investidores eles também ficam com medo de investir em países subdesenvolvidos em países como o Brasil como os países emergentes que nada mais são que países subdesenvolvidos países de periferia não são aqueles países com economias super estáveis com moedas que existem há muito tempo não então os investidores eles tiram seu dinheiro dos países mais frágeis com economia mais frágil e aí eles viram seus investimentos para outros países mais tranquilos teoricamente mais seguros teoricamente nem sempre é assim mas teoricamente mais seguros porque tem uma economia mais sólida entende? então quando tu faz o uso dos investimentos seguros esse é o ponto crucial esse é o ponto chave é assim que tu consegue lucrar nas crises é quando tu faz o uso dos investimentos seguros se tu não fizer o uso dos investimentos seguros se tu for uma pessoa que tem uma camisa poxa eu sou do time das ações eu vou investir somente em ações se tu colocar essa camisa bater no peito ó eu sou do time das ações tu vai ganhar dinheiro nos momentos de alta vai mas e nas quedas como é que tu faz para ganhar dinheiro? tu vai ficar 9 anos e 3 meses com as tuas ações caindo por exemplo como foi exatamente o que aconteceu com quem investe somente em ações e investia lá em ações em 2008 quando que a bolsa depois da queda em 2008 voltou para o mesmo patamar 9 anos e 3 meses depois se eu for olhar uma outra crise a crise de 29 que é a crise com a qual está sendo comparada esse momento de turbulência econômica quanto tempo levou lá da crise de 29 toda aquela queda de 89% nas ações quanto tempo levou para as ações voltarem ao mesmo patamar antes da crise 22 anos 22 anos então eu tenho a opção eu posso escolher poxa sou do time das ações tudo bem eu vou ser do time das ações e aí talvez eu fique 10 anos 9 anos 22 anos sem ter lucro rezando torcendo para as minhas ações subirem ou eu posso ser do time na verdade eu posso não ter time eu ia dizer do time do investidor sempre em alta que não tem time mas se eu sou do time que não tem time eu não tenho time ou eu posso ser uma pessoa que não está nem aí de onde vem o lucro o que importa quando tu investes teu dinheiro é que o lucro venha se está vindo das ações se está vindo do dólar se está vindo do ouro se está vindo do fundo imobiliário não importa o teu objetivo é estar certo ou é ganhar dinheiro tu quer estar certo acertar o investimento que vai subir ou que vai cair então tu não é investidor tu é uma pessoa que quer conseguir prever o futuro tu é uma pessoa que quer se provar como vidente como profeta isso não é investidor o investidor ele quer lucrar esse é o objetivo final qual o objetivo final de uma empresa dá lucro qual o objetivo final do investidor é lucro de onde não importa de onde vem importa que ele tenha certo gente se tu realmente curtiu esse vídeo se te ajudou se tu aprendeu algo aqui deixa o teu like embaixo deixa eu saber conseguir enxergar com meus próprios olhos e aproveita e compartilha com os teus amigos nos grupos de whatsapp certo não guarda esse conhecimento só pra ti se tu tiver interessado tiver interessada em receber mais sacadas sacadas exclusivas que não vão pra nenhuma outra rede social de forma praticamente diária entra no meu grupo no telegram que se chama galera sempre em alta pra lá fica muito mais fácil pra mim produzir conteúdo pra eu produzir conteúdo não preciso de câmera iluminação gravação microfone nada disso por isso eu consigo mandar muito mais conteúdo pra lá conteúdo que vai te fazer conseguir chegar cada vez mais perto e mais rápido de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta como que tu faz pra acessar esse grupo no telegram totalmente gratuito tá se tu tiver me assistindo pelo facebook ou pelo youtube o link tá aqui embaixo na descrição ou vai tá também nos comentários dessa publicação se tu tá me assistindo pelo instagram vai tá no meu perfil no instagram tem um link lá clica lá clica em telegram quero entrar no grupo gratuitamente e pronto já vai fazer parte da galera sempre em alta tá bom a gente se vê em breve no próximo episódio do quadro você sempre em alta até mais tchau